Oi, meu cabelo, como é que tá com o vento? Gente, hoje é minha última aula e... Ai, gente, tá nas mãos de Deus, né? Assim como toda a minha vida, né, está na mão dele. Hoje é minha última aula, é um professor diferente. E vamos lá, gente, ver se eu supero a minha dificuldade, que é nos 40 km por hora. Quando passa no meio dos dois cônios, eu meio que dou uma travada. Mas eu vou tentar. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Beleza? Uma hora depois... Galerinha, tô indo pra casa, com sensação de missão cumprida hoje. Trocou o professor e eu tinha um trauma. Lá que eu não conseguia parar do jeito nenhum, gente, nos 40 km por hora. Tem duas horas que... Dois momentos, né, que você tem que chegar a 40 km, né, a moto. Não pode passar disso, 40 km essa primeira vez. E aí você tem que apertar o freio da mão e o freio do pé, junto. Três vezes pra moto parar. A moto parou, se acelera e sai. E tem uma outra hora que um cone fica de um lado e um cone do outro. E você tem que vir com a moto a 40 km, passar no meio desses dois cones e eu acho que uns 5 metros adiante tem uma marca no chão que você tem que parar dentro dessa marca. E eu não conseguia fazer isso de jeito nenhum. E o professor de hoje, ele conseguiu me ajudar, gente, falar pra mim aonde é que eu tenho que parar de acelerar, aonde é que eu tenho que começar a frear pra dar certo. Amanhã, se Deus quiser, gente, a vitória é minha. A vitória é nossa. Eu tô terminando esse vídeo aqui no carro, gente. Vai ser um vídeo curtinho. Mas eu fiz o vídeo anterior aí, gente, mas não é pra desanimar as pessoas. Não é pra falar pra vocês, olha, tá sendo difícil pra mim. Não faz. Não faz você também não, porque você... Tá vendo, é difícil, né? Não, gente, eu tô fazendo esse vídeo. Eu fiz o vídeo anterior pra incentivar vocês que vocês podem fazer, vocês podem reclamar, vocês podem ter vitória, vocês podem conseguir aquilo que vocês querem, né? Hoje vem um novo professor, o percurso, eu tenho que decorar dois percursos, que é o número 1, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, e esse daqui é o número 2. Chama Kousa aqui no Japão, né? E cada um tem uma posição de entrada, o percurso é parecido, sabe? Só que confunde um pouquinho a cabeça da gente. E eu coloquei números pra mim saber, pra ficar mais fácil pra mim. E é isso, gente. Eu consegui, né, a vitória da troca do professor. Eu consegui. Esse professor agora era mais calmo. Quando eu conseguia parar nos 40 quilômetros, ele vinha, batia nas minhas costas, falava, beleza, isso, você conseguiu, isso é forte, você consegue. Gente, então eu queria falar pra vocês que não desista dos sonhos de vocês. Vai aparecer pessoas pra te colocar pra baixo, mas vai aparecer também aqueles que vai bater nas suas costas e vai falar, você consegue, isso, você consegue. Vai aparecer essas pessoas, gente. É só você procurar. Se não tá bom pra você desse jeito, procura de trocar o que tá te fazendo mal pra uma coisa que pode te fazer bem. Tá bom? Eu sei que também vocês vão falar assim, mas por que o papai não te ensina? Gente, ele não pode me ensinar, tá? Aqui no Japão essas coisas assim é bem rigorosa. Se pegar ele me ensinando, ele não tem licença pra poder ensinar, né? Se pegar ele me ensinando, alguém denunciar alguma coisa assim, aí fica ruim pra mim e pra ele, tá bom? Por isso que ele não pode me ensinar. Tem que ser na autoescola mesmo, tem que ser na garra, tem que ser na marra, e a gente vai conseguir, gente. A gente vai conseguir. Minha moto tá lá, tá lá, eu fui lá visitar ela, né, buscar inspiração. Se você não viu o vídeo que eu coloquei aí, fui ver minha moto, eu fui buscar inspiração lá, gente, pra mim conseguir tirar essa carteira, tá bom? Aguardem o vídeo de amanhã aí, porque se Deus quiser, a vitória vai ser nossa. O papai falou pra mim que amanhã ele vai lá ver. Ele vai sair do trabalho e ele vai correndo lá ver. Por isso que eu quero terminar esse vídeo aqui com vocês. Papai, se eu vencer amanhã, eu dedico essa vitória pra você, né? Por você me ajudar com as crianças, pra você me ajudar em casa aí, muito obrigada. Gente, hoje eu chorei, sério, hoje eu chorei na autoescola. Chorei porque eu consegui superar o trauma de parar entre os dois cones, gente. Graças a Deus. E amanhã, amanhã, essa vitória vai ser minha. Yoshi! Ó, um beijo, fiquem com Deus. Bye, bye. Fui. E amanhã, 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 amanhã.